Olá meus amores, tudo bem com vocês? Receita da Bor passando com mais uma super top dica rápido, fácil, prática e de muita economia para vocês meus amores e hoje nós vamos fazer uma receitinha ecológica reaproveitando óleo usado, tá gente? já te peço que você fique até o final do vídeo, siga o passo a passo para você não perder nenhuma e para estar dando início em nossa receita, gente, eu já estou aqui com a minha luva, vou estar colocando a outra também, gente, utiliza máscara, essa receitinha feita toda em ar livre, tá bom? e eu já estou preparada aqui, gente, com meus equipamentos, vou estar dando início em nossa receita aqui eu tenho um litro de óleo usado, tá? esse óleo aqui, ele está em temperatura ambiente mesmo e eu coei ele para tirar qualquer tipo de sujeirinha, qualquer tipo de bagacinho você pode estar passando aí num paninho vocês podem ver que ele está bem limpinho, gente, ó e é óleo comum de fritura, qualquer fritura que você fez aí, tá bom? se você quiser, você pode estar utilizando um litro de óleo novo, mas essa não é a nossa intenção, né? a gente quer reaproveitar canal de economia, a gente quer economizar aqui, tá gente? e aqui eu vou vir juntando nesse óleo eu tenho aqui 200 ml de água sanitária, gente essa água sanitária, ela vai entrar aqui para ajudar a limpar, purificar esse óleo, ficar mais branquinho e não deixar cheiro também no nosso sabão em barra, tá? e sonei aqui já e deixa eu estar falando com vocês aqui, gente você pode estar batendo essa receita aqui ou no liquidificador você pode estar batendo com a colher também com a colher vai demorar um pouco mais, mas dá certo também eu aqui, gente, vou estar batendo a minha com o mix, tá? pode ser com a batedeira também, gente, dá super certo ah, gente, eu vou bater aqui em cerca de uns 5 minutinhos tem que ficar tudo muito bem misturado, tá? aqui, gente, já bateu já misturou tudo aqui, ó a nossa água sanitária junto com o nosso 1 litro de óleo vou estar adicionando mais um ingrediente aqui eu estou aqui com um copo de 200 ml de açúcar, tá, gente? não tendo aí como pesar você coloca aqui 10 colheres de açúcar esse é aquele copo americano eu fiz nesse daqui porque todo mundo tem acesso a ele não tendo ele, como eu falei com vocês adiciona 10 colheres de açúcar o açúcar, ele vai entrar aqui, gente pra ajudar a potencializar ajudar também a deixar o nosso sabão em barra mais branquinho e a ficar super potente toda vez que a gente adicionar um novo ingrediente a gente mexe muito bem e eu vou juntar aqui 100 ml de detergente estou utilizando o detergente de coco porque eu sei que ele é muito bom pra essas receitas, tá? você pode estar utilizando o detergente que você tiver na sua casa aí eu medi nesse mesmo copo de 200 ml metade dele, tá? o detergente aqui vai ajudar a potencializar também e aqui também, gente, eu tenho nesse copo aqui 8 colheres de soda 96, 99% em escama diluído em 200 ml de água lembra de diluir bem longe, gente pra poder estar saindo os gases, tá? deixa lá por um tempo aí depois você pega pra estar fazendo a sua receita tá bom? soda a gente tem que ter bastante cuidado com a soda aí eu vou adicionar aqui aos poucos e ir mexendo vou adicionar aqui também, gente duas colheres de bicarbonato bicarbonato, ele vai ajudar também a potencializar o nosso sabão em barra caseira colocar duas colheres assim, ó e eu vou bater aqui até que fique uma mistura homogênea parecido com um doce de leite vou ficar batendo aqui e já mostro a vocês eu parei um pouco aqui, gente pra estar mostrando a vocês que ele vai engrossando ele vai pegando consistência e o ponto de você parar de bater é quando, tanto aqui quanto o liquidificador na colher quando você vê que já tá ficando pesado aqui eu ainda vou bater mais um pouco, tá? gente, parei um pouco aqui, ó vocês podem notar que já mudou de cor já tá igualzinho um doce de leite bem cremoso, tá? e aqui eu vou adicionar uma água oxigenada, gente o volume que eu tô utilizando dessa aqui é a 30 que vai, gente, vai deixar essa água oxigenada aqui é o pulo do gato que vai deixar esse sabão em barra aqui super potente pra você poder tá lavando suas roupas aí e vai ficar, gente, mega lindo, tá? aí eu vou adicionar a garrafinha toda adicionar e em seguida mexer novamente esse é o segredo, gente a gente tem que mexer tudo muito bem porque senão depois separa o óleo da água, tá? aí eu vou dar só mais uma mexida aqui aqui, gente, ele já tá pronto eu vou pegar uma colher ali pra mim tá mostrando vocês e ele fica assim, ó como eu falei com vocês ele fica na textura homogênea quanto mais você bater melhor ele vai ficar, tá, gente? e ele muda de cor também aí eu vou tá passando ele agora pra vasilha tô com essa vasilha aqui, gente, ó aí o que eu fiz? passei um plásticozinho aqui só pra não grudar se tu não tiver o plástico na sua casa você passa um pouco bem pouquinho de óleo assim e espalha na vasilha pode ser colocado em mantegueira pode ser colocado em caixa de leite em formino o que você tiver na sua casa, tá? eu vou tá passando aqui pra essa vasilha olha que beleza, gente o que ia, né? esse óleo usado aí você não ia usar pra fazer nada vai fazer sabão, gente e um sabão super potente, tá? vou só rapar aqui pra aproveitar tudo porque a gente tem que aproveitar, né? todos os restinhos aí ficou assim, gente, ó na nossa vasilhinha vou tá esperando agora ele secar e eu vou tá deixando ele aqui por algumas horas mas depois de três horas três ou quatro horas eu venho aqui pra mim poder tá cortando ele porque senão depois eu não consigo cortar mais, tá? após três horas três, quatro horas você vem aqui ele já tá firminho você começa a fazer o corte do jeito que você quer, tá? você deixa secando por mais tempo o meu aqui eu vou deixar ele umas oito horas passado três horas eu corto e depois eu deixo o restante do tempo assim que der o tempo e ele endureceu eu volto aqui com vocês oi, gente voltei com vocês e aqui, ó nosso sabão olha como ele tá branquinho, gente olha que lindeza, meus amores e eu deixei ele aqui oito horas, tá? mas como eu falei com vocês quando deu três, quatro horas que eu vi que já dava pra cortar eu vim e cortei logo, gente porque senão depois fica difícil da gente tá cortando, tá? e eu vou tá pesando e tirando as barras aqui pra vocês poderem ver que lindeza e eu vou tá tirando, gente as nossas barras aqui e já vou tá colocando aqui na balança pra gente poder tá vendo o peso do nosso sabão, gente olha que sabão lindo, meus amores ó olha que lindeza, gente de sabão que barra, ó mega lindo, meus amores olha o rendimento dele você pode tá cortando em barra menor também é que é porque eu cortei bem grande, tá vendo? e eu vou tá colocando na balança aqui pra gente tá vendo quanto nos rendeu olha, cada barra cento e noventa e oito cento e noventa e nove gramas quase duzentas gramas, gente mas aí o peso vai diferenciar, né? porque eu cortei no olhômetro mesmo olha aí, gente e eu vou colocar todas elas aqui pra gente poder tá vendo, tá? e esse foi, gente o rendimento das nossas barras de sabão, ó o óleo que a gente ia jogar fora olha que lindeza de sabão em barra que a gente fez sabão caseiro olha aqui e nos rendeu um quilo quinhentos e vinte e quatro gramas, gente olha que ótimo rendimento meus amores lindão tá vendo? vou tá fazendo teste de espuma com vocês tô aqui, gente com essa bacia, ó com água mas antes de eu tá fazendo teste de espuma eu vou tá mostrando vocês aqui, ó, gente ó tá vendo? durão ele ainda vai endurecer mais ainda porque ele vai ter que ter o tempo de cura dele, né, gente? tempo de cura de dez a doze dias pra você começar a utilizar deixa secar na sombra não é no sol deixa na sombra aí direitinho num lugar em pézinho assim, tá? após dez, doze dias você já pode usar tranquilamente minha buchinha, ó sem nada eu vou tá passando aqui mostrando vocês, gente você pode tá lavando seus pratos lavando roupa lavando tudo aí, meus amores, ó olha que espuma, gente linda, ó super potente esse sabão que a gente acabou de fazer olha que espuma lindona, meus amores, ó vai lavar aí vai limpar muito, gente, tá? por conta do sabão ser super potente a gente só usou coisas aqui de qualidade esse foi, meus amores mais um vídeo aqui do canal Receitas da Bó espero que vocês tenham gostado que a graça e a parte do Senhor Jesus esteja entrando em cada lá em cada família abençoando grandemente a vida de vocês fiquem todos com Deus e aquele beijo